Portugal é cada vez mais um país relevante neste contexto de desagregação internacional. E os diversos palcos onde podemos mostrar esta relevância reforçam a nossa capacidade de projetar e de defender os nossos interesses e valores, contribuindo para que a ordem internacional não seja substituída por desordem, encontrando formas de mitigar o alastramento dos elementos de desordem que já se encontram muito visíveis no nosso horizonte. E é para esse trabalho que estão convocados. Nós temos essencialmente cinco palcos onde a voz portuguesa pode ser relevante em 2024. O primeiro é a NATO. Nós somos um país pequeno, mas relevante na NATO. A nossa legitimidade precisa de crescer através do reforço da nossa capacidade militar, algo que está a acontecer através do maior investimento de sempre nas nossas Forças Armadas, com vista a chegarmos aos 2% do PIB despendido em defesa até 2030. Mas mais importante do que isso para a nossa relevância para a modernização da postura da NATO é a nossa liderança do trabalho sobre o relacionamento com o Sul, entendido de forma lata. Não é o eixo central do esforço militar da NATO, mas é um eixo essencial. Aquilo que temos visto é que as nossas regras europeias são demasiado pesadas para o desenvolvimento de posições consensuais. E pior do que isso, abrem-se à possibilidade de abusos por parte de um pequeno número de países que se habituaram a paralisar os consensos europeus para obterem ganhos individuais, por vezes em matérias não relacionadas sequer com o assunto em discussão. Os casos de má-fé têm vindo a aumentar e têm a natureza de um vício ou de um vírus. Este ano teremos impertendivelmente de encontrar caminhos novos para que a União Europeia possa ser estrategicamente relevante. Trata-se de um imperativo para Portugal e para os 27.